Garimbar essa faixa vai ter um gosto especial e vai fazer com que a torcida do Palmeiras pelo menos diminua um pouco o ritmo da festa. A expectativa é a melhor possível. Vão se posicionando os jogadores do Palmeiras e do Corinthians. Vai começar o jogo no Pacaembu. São as emoções da festa de encerramento do Campeonato Paulista de 94. Ao vivo na Globo. Aí o marcador viola. Dezenove gols marcados. Tentando chegar pelo menos aos 22 para empatar com o Evair. Isso se o Evair não fizer nenhum. Aí o centroavante do Palmeiras. E a torcida cantando feliz. Grande massa ao Viverde que toma conta do Pacaembu nesta tarde cinzenta. Dezoito graus. Vai dar a saída o Palmeiras, Edilson e Evair aguardando apenas o apito do árbitro Roberto Peraça. Vamos para o jogo. Palmeiras, 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 Palmeiras. Dá a saída o Palmeiras. Rincon. Bete para trás pelo César Sampaio. Hoje jogando como zagueiro. Aliás, foi assim também em Santo André nos minutos finais da partida após a contusão do Ricardo. Responde o Corinthians Marcelinho. Está a entrada por trás do Amaral. Caiu lá. E a falta foi marcada. A primeira do jogo favorecendo o Corinthians. Você está revendo. O Amaral joga com a três. Mas é o volante ao Viverde. O jogo desta tarde. É, o César Sampaio muda de posição, mas mantém a mesma função. É o capitão do time também hoje à tarde. Vai pegar o Viola, o Homem e o jogo inteiro. Goleiro Fernandes, experiente. Trinta e nove anos. Apesar da distância, não quis nem saber. Pediu a barreira. Com quatro homens. Zé Elias e Marcelinho. Bateu Marcelinho na barreira. Vai reaproveitar Zé Elias. Chega primeiro na bola o centroavante Evair. O Adelino Ceburgo levantou lá aos berros com o Bandeira. Reclamando a falta que foi bem em frente ao banco do Palmeiras. Veja aí. Na entrada do Zé Elias, o Evair caiu e o árbitro mandou seguir. Zé Elias, que é um grande jogador, mas que começa a correr o risco. Você vê aí a revolta do Bandeira Luxemburgo. Correr o risco de se transformar apenas num jogador violento. É muita violência com um menino de 17 anos. É, ele recebeu nesse campeonato 13 cartões em 23 jogos. Vai se mandar, Valdo. Rente a linha lateral, acompanhado pelo Roberto Carlos. Foi na bola o jogador do Palmeiras para meter pela linha lateral. 20 anos tem o Bicampeão. O melhor da posição com toda certeza e justamente esquecido pelo professor Carlos Alberto Barreira. César Sampaio. César Sampaio. Evair matou na coxa e ela escapou. Colocou na frente o Moacir. Correu para pegar de volta. Deu certo. Na hora de partir o cruzamento, Roberto Carlos. Firme no lance. Foi para o carrinho e bola pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo, favorecendo o Corinthians. Pelo lado direito, Marcelinho. Sempre caprichando nas cobranças. Na boca do gol, Fernandes estipou o braço e ela passou saindo do outro lado. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais, Brasil. O Globo e você, tudo a ver. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. Kleber bateu forte na bola, que cruza o meio campo. Subiu Wilson, mano para afastar de cabeça. Caiu nos pés do Zé Elias. Partiu no meio de dois palmeirenses. Espirrada sobrando para o Marques. Vai trabalhando lá pela ponta esquerda. Elias passou, foi lançado nas costas do Cláudio. Os dois apostaram corridas. Chegou na frente o palmeirense. Evita a saída pela linha de fundo. Mas não teve jeito, não. Foi obrigado a colocar para fora, só que pela linha lateral. Já bateu o Corinthians. Elias faz o cruzamento. Olha o Casagrande. Alta demais. Valdo. Primeiro do que ele. Roberto Carlos. Até aqui ganhando todas o lateral esquerdo do Palmeiras. Marcelinho. Tira o corpo. Tenta descolar o espaço para cruzar. Macula. Trabalhou bem ali. Reveja o lance. O detalhe da câmera exclusiva Globo. Valdo. Mandou lá para a grande área. Zé Elias reclamou que foi empurrado pelo Mazinho. O árbitro mandou seguir. Tome contra-ataque por dentro. Com a bola dominada na velocidade. O capetinho Edilson lançou o Evair em condição legal. Fechou. Cortou a marcação. Bateu. Ronaldo pega. Um contra-ataque quase mortal do Palmeiras. E o arrebate forte do Evair. Encontrando o Ronaldo bem colocado para encaixar. Primeiro lance de emoção para a torcida Alviverde no Parque Antártica. Mais uma vez para você. A imagem por trás. O Corinthians tenta dar o troco. O Cleber se atrapalhou. O Marques na hora de cruzar para o Casagrande. Colocou em cima do César Sampaio. Que afasta o perigo. Roberto Carlos. E a pauta. O Corinthians é o único time que não perdeu do Palmeiras até aqui nesse campeonato paulista. O Palmeiras perdeu três vezes. Para o Corinthians no primeiro turno. Para a fonte preta e para o São Paulo. Mas a fonte. O Palmeiras havia vencido por 5 a 0 no primeiro turno. E o São Paulo que ganhou do Palmeiras de 2 a 1 no primeiro turno. Perdeu por 3 a 2 para o Palmeiras. Não tem mais esse gosto nesse jogo hoje. O Palmeiras derrotar o Corinthians. Já passamos nos 5 minutos. Zero para o Palmeiras. Zero para o Corinthians que tem a posse de bola no campo de ataque. Não deu para o Viola. Antecipação foi de César Sampaio. Capitão do time. Coloca no campo de ataque. Valdo aparece para fazer o corte. Dali para Ezequiel. Trabalha lá pela ponta esquerda. Marques se apresentou. Apenas escorou. E o Zé Elias. Tomou uma ralada pertinho da linha lateral. Na entrada dura do Amaral. Falta que o Corinthians prepara. A cobrança. Você viu outra vez. Banda voltar lá o árbitro. Roberto Perassi. Gramado do Pacaembu. Vai ficando forrado. Viola. Matou. Mas ela fugiu. César Sampaio girou e afastou o perigo. Evair escorou bonito. Rincon. Gachor ganhou de Moacir. Evair partiu e o Rincon errou o lançamento. Mandou para frente. Elias. Marcelinho parou na marcação. Cláudio. Macula. O sub-instituto do Zinho. Rincon. Tocou bonito para o Roberto Carlos. Vai de frente para o gol. Dançou para o Edilson. Saiu. Ronaldo na coragem. Mergulhou e pegou. Outra jogada bem tramada do Palmeiras. Que você está revendo aí. Mais uma vez. Vai marcando presença o goleiro Ronaldo. Roberto Carlos volta para a sua posição. Mas o Palmeiras responde. Edilson. Zé Elias. Boa roubada de bola do volante corinthiano. Casa Grande. Não tem impedimento não. César Sampaio chega. Tenta tomar. E a bola vai pela linha de fundo com o esquarteio. Um jogo disputado na velocidade do GP de Mônaco. Com as duas defesas abertas. Um jogo muito agradável por causa disso. É lá e cá. O comentário é do Juca Kipuri. Veja aí Gato Fernandes. Conversa com os jogadores. Acerta a marcação da defesa ao Viverde. Lá vem bola para a área do Palmeiras. Bateu Marcelinho. Vai subir Viola. Passou por ele. Quem tocou foi o Wilson Mano. Desequilibrado. E ela saiu pela linha de fundo. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. Falta do Macula. Marcada ali na linha intermediária. Zero para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. As emoções do campeonato paulista na festa de encerramento. Ao vivo na Globo. Bateu Marcelinho. Elias faz o levantamento. César Sampaio corta no toque de cabeça. Olha o Casagrande tentando. Com ele Kleber. E na continuação Mazinho. Claudio vai afastando definitivamente o perigo jogando com o Amaral. Elias. Chegou para tomar, mas fez a pauta. E o Carlos Alberto preocupado com esse momento de empolgação do Corinthians. Reclamando porque os dois laterais estão descendo ao mesmo tempo. Gritou muito para o Moacir pedindo para que ele chamasse o Valdo de volta. É, você já viu aí enquanto o Mauro falava a cara feia do treinador do Corinthians. Mazinho. Edilson. Mazinho. César Sampaio. Vai saindo pelo meio. Se quiser tem o Macula. E é para ele realmente. Roberto Carlos fica um pouco mais atrás. Aproveita a sobra. Começa tudo outra vez o Palmeiras. Com zero a zero no placar do Pacaembu. Lembrando a você que o jogo só não foi realizado no Morumbi. Porque, misteriosamente, apareceram lá 80 buracos. Nas duas grande áreas e no meio de campo. O São Paulo investiga. A polícia investiga. Mas o Pacaembu ficou de bom tamanho. Olha o Viola. De frente para o gol. Do jeito que ele gosta. Conseguiu a passagem pelo César Sampaio. Mas parou no Amaral. Que dava cobertura já dentro da grande área. O torcida reclama um pênalti. Você viu outra vez aí. Mas foi na bola, na bola, Juca. Na bola, claramente. Ficou claro no replay da câmera exclusiva, Globo. Buscando todos os detalhes para você conferir. Viola. Ezequiel mete para trás. Domina o Wilson Mano. Da linha de distribuição para a Casa Grande. Com ele, Kleber. Conseguiu tocar a Casa Grande. Marcelinho. Marcado pelo Roberto Carlos. Ensaia fita. Prefere o cruzamento. Casa Grande. Dominou. Escapou. César Sampaio estava lá. Demonstrando que sabe muito que está numa grande fase o César Sampaio. Aos 10 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Ciborgue, o dragão do futuro. Filme inédito. Amanhã em Tela Quente. Faz a reposição mal do Proezequiel. Bateu no Rincon. Voltou para ele. Zé Elias. Furou Marcelinho. Responde Roberto Carlos. Rincon. Outra vez o Roberto. Ergueu a cabeça. Todo mundo bem marcado. Tentou com o Evair. E deu certo. Edilson. Chegou para ajudar. Compartiu os dois. Claudio vai lá pela ponta direita. Rincon passou. Edilson fez o break. Deixou atrás com o Mazinho. Evair. Vai entrar Roberto Carlos lá dentro da grande área. Evair prendeu. Preferiu uma cura de frente. Fugou. Bateu de direita. Ronaldo estava lá. Bem colocado. Outra vez. Reveja como foi. Um chute forte. Uma cura da entrada da grande área. Bem. Muito bem. Ronaldo até aqui. Com 11 minutos e 20 minutos. No primeiro tempo. Um jogo disputadíssimo no Pacaembu. Uma festa digna do encerramento do maior campeonato regional do Brasil. Valdo vem chegando para bater o lateral. Kleber. Fica por ali fazendo a marcação. Olha o Marcelinho arriscou. Houve um desvio. E ela foi pela linha de fundo. Portanto, escanteio para o Corinthians bater pelo lado esquerdo. Mais um. Você está revendo o lance enquanto o Corinthians prepara a cobrança do Gordon. E a torcida cumprindo o seu papel, dando a maior força. Os poucos representantes da Gaviões da camisa 12. Fechado Fernandes. Zé Elias. Bateu no Macula. Vai se mandar Amaral. Rincón. Macula. Evair. Palmeiras todo atrás agora. Lazinho pediu para trabalhar ali. Só que o Evair não entregou não. Preferiu fazer a fila. Amaral fica com ela no meio do caminho. E o desvio do garoto Marques. Permanece no campo de ataque o Palmeiras. Amaral. Volta no Cláudio. Jogou no meio para o Macula. Valdo. Por trás. No carrinho. Recuperou a posta de bola. Agora é Marcelinho que arranca. Viola se enfia. Kleber pintado. Fernandes saiu. Mas o Kleber, na dúvida, preferiu tocar pela linha de fundo. E o Palmeiras tem... O Corinthians tem mais um escanteio. Vai quase que lá para dentro do gol. O Casagrande. Mais uma tentativa do Marcelinho. Que bate muito bem os escanteios. O Acir também veio para tentar de cabeça. Bola do goleiro. Fernandes afasta. Edilson sozinho para puxar o contra-ataque. Saiu bem do Valdo. Vem trazendo para a ponta esquerda. Vai na velocidade. Apostando corrida para o Ezequiel. Foi puxado. É lance para cartão, Mauro. É, e vai receber. Já tirou o cartão do Perazzi. Cartão amarelo para Ezequiel, número 8. E é escapando com muito perigo. Veja outra vez. Roberto Carlos. Saiu o cruzamento. Ronaldo. Tranquilo, tranquilo. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Valdo. Marcelinho. Boa fita do Roberto Carlos. Mas ele na recuperação consertou. E o Marcelinho está reclamando falta. É, e vai sair cartão amarelo também para o Roberto Carlos. César Sampaio corre lá em cima do Roberto Perazzi. É injusto o cartão. Você viu o Roberto Carlos dizendo para o juiz exatamente aquilo que aconteceu. Ele disse, eu bati na bola. E foi na bola. Ele bateu na bola entre as pernas do Marcelinho. Até atingiu. Veja de novo. Mas claramente na bola. Não houve nem falta que dirá motivo para o cartão. Confirmado, portanto, o cartão para Roberto Carlos. Marcelinho se apresenta para cobrar a falta. Grita lá o goleiro Gatos Fernandes. Vai voltar, vai voltar. E agora sim, era a casa de dar cartão para o Mazinho que ficou impedindo a cobrança da falta. E mostrou ou não o cartão? Já já o Mauro confirma. Acho que ele... Fez lá uma anotação, tirou o cartão do bolso, o Roberto Perazzi. Deu a impressão de que teria mostrado, mas não, né? É, não. Levantou o Marcelinho na boca do gol. Fernandes. 94, Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Agora, de cara nova. O Bahia, na marca de 15 minutos, reclamou que foi empurrado pelo Wilson Mano, mas o jogo segue. Daí o Mano. Fica ali ao lado pedindo o Marcelinho, ele prefere voltar. Boa Ciro. Apertado pelo Edilson. Limpou, virou, inverteu. Meteu direto pela linha lateral. Quando Elias chegou, já tinha saído. Vai para a reposição, Cláudio. Olha aí o Edilson. Bazinho. Cruzou para o Evair. Muito na frente. Se manda o Corinthians. Marcelinho. Tirou do Roberto Carlos. Ligou com o Valdo. Macula. Está ali para o César Sampaio. Viola em cima. Protege na categoria César Sampaio. Amaral. Se apresenta Edilson. Com ele e o Elias. Opa. Amaral. E pareceu que levado uma cotovelada. Na entrada dura do Zé Elias. Que você está revendo. Tudo bem com o Amaral. E a falta será cobrada. Na marca de 17 minutos. Bate o Palmeiras. Roberto Carlos vai atrás dela. Para fazer cruzamento. Meteu a canhota. Olha o Evair. Meteu de cabeça. Passou perto. Mais uma vez para você. Os jogadores do Corinthians reclamando falta do Evair. Que o árbitro realmente marcou. Fez o apoio centroavante quando subiu. Ele fica sorrindo para o árbitro. Dizendo que não. Se essa bola entra com toda certeza teríamos muitas reclamações. Eu achei que ele foi na jogada normalmente. Aquela coisa de cotovelo de um lado. Cotovelo de outro. Marcelinho tem a bola. Toca para o Wilson Mano. Rincon dá o primeiro combate. Zé Elias. Fica fechando os espaços. Masinho. Rincon também. Consegue retomar a posta de bola para o Palmeiras. Masinho. Lá pelo meio Edilson. Marcelinho. Valdo. Por ali Roberto Carlos. O Valdo tenta levar para o meio. Conseguiu cruzar. Desvio de Mazinho. A sobra do Marques. Vem de novo o Corinthians. Marques de frente para o gol. Kleber. Tirou da grande área. Evair. Defesa do Corinthians. Desarrumada. Rincon vai pela ponta direita. Zé Elias acompanha. 0 a 0 no placar do Pacaembu. Prende o Rincon. A bola passou pelo Elias. Claudio. Vacilou. Delmore ficou sem a bola. Consertou. Rincon. Na recuperação ali para o Palmeiras. A cula. Pode bater dali se quiser. É o que ele faz. Mas pega muito embaixo e ela passa longe. Longe. 94. Mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. O Globo é você. Tudo a ver. Pique da Copa. Muito dinheiro pingando na área. Aí o banco de suplentes do Palmeiras. Palmeiras pica campeão paulista. Palmeiras que tem no banco jogadores Sérgio, Biro, Giancarlo, Maurílio e Sorato. Casagrande aos poucos recuperando a sua forma física e consequentemente subindo de produção. Avaral. Chegou junto ali. Claudio explodindo nas pernas do Casagrande. Lateral é do Palmeiras. Tropicaliente. A nova novela das seis. Estraiga a amanhã. E há uma imagem do banco de suplentes do Corinthians. É o Corinthians. O técnico Carlos Alberto tem à disposição os jogadores Wilson, Leandro, André Santos, Tupanzinho e Embu. O Corinthians desfalcado hoje. A gente já disse aí de Daniel, Henrique e também Rivaldo. Todos com o terceiro cartão amarelo. Olha o Rincón. Ligadão. Quando passamos de 20 no primeiro tempo, 0 a 0. Veio o Corinthians. César Sampaio na cura. Os dois para tirar. Reaproveitando o lateral direito, o Valdo. Melhor opção, o Ezequiel, que fica com ela. Dali o toque. Marques. Casagrande. Bom trabalho do Kleber. Edilson. Sempre em ponto de velocidade. Evair pediu. Edilson prende. Passou lá também o Rincón. Demorou demais o Edilson para fazer o passe. E o Corinthians responde no contra-golpe com o Marcelinho. Vai atacando pela meia direita. Se enrosca com o Roberto Carlos. Fazinho. Roberto outra vez. Edilson pediu para trabalhar. Cláudio passou. Foi lançado lá pela ponta direita. Se quiser, Evair se enfia pelo meio. Ele prende. Tentativa com o Edilson. A bola ficou mais para o Wilson. Mano que afasta. Agora Ezequiel. Faz a abertura para o Marcelinho. Veja uma velocidade do ponta. Três em cima. E o Marcelinho vai passando. Só que entre as pernas do Roberto Carlos, não. Meio complicado. Meio difícil. E pelo menos agora, uma pequena alegria para os corinthianos. O Mojimirim vai vencendo o São Paulo por 1 a 0. O que deixa o Corinthians mais perto do vice-contenado. Mojimirim, uma das cinco equipes ameaçadas pelo fantasma do rebaixamento. Vai conseguindo um importante resultado em casa. 1 a 0 no São Paulo. Evair dentro da grande área do Corinthians. Edilson pediu. Rincón também. Macula. A sobra do Macula. Passe errado. Afastou a defesa corinthiana. Vem de novo o Palmeiras. Kleber. E vai ir. E o Mojimir mete pela linha lateral no desvio de cabeça. Arremesso manual. Vai bater o Palmeiras. Aos 22 do primeiro tempo. Agitação total da galera ao viver. De Rincón. Grande lance. Na boca do gol. Sai Ronaldo. Evair e Edilson tentaram. Mas não deu para nenhum dos dois. Veja aí. Outra vez. A bola do Rincón. E o Edilson passando lotado atrás do Ronaldo. Corintas tem uma falta para bater já no campo de ataque. Mas não deu para nenhum dos dois. E o Edilson. 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 Achou o espaço. Conseguiu ligar com o Casagrande. E arrumou para o Zé Elias levantar. Marques entra. Viola também. Tem dois em cima. César Sampaio e Cláudio. Conseguiu pegar o Viola. Leva para o fundo. Acabou o campo. Aí Viola. É só tiro de meta. Viola está sem incentivos para se movimentar. Impressionante a marcação que o César Sampaio exerce sobre ele. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. Sobe Ezequiel. Com ele Rincón. Afastou errado Ezequiel. Ebaíra apenas amorteceu Rincón. Caiu lá de mau jeito. Você viu aí outra vez no detalhe. Fica sentindo a perna direita Rincón. O Moacir está uma atriscada na perna dele. Veja. Da de sola. Está uma atriscada na perna do Rincón. No mínimo deve ter esfolado. Mais uma vez para você aí. A câmera exclusiva. Globo mostrando no detalhe. Realmente. Chegou ali. Meio escondido o Moacir. É, mas ele já está vendo. Bateu o pé no chão. Já está lá dentro da área. É falta para o Palmeiras. Ronaldo abre os braços. Roberto Carlos tomou grande distância de canhota nela. Uma força tão grande que o Ronaldo apenas abaixou. Até isso o Roberto Carlos faz muito melhor que o Branco. A gente está cansado de ver o Branco bater falta. E ele acertar uma cobrança é a exceção. É o fácil que o Roberto Carlos não invariavelmente bate bem. E tem outra falta lá dentro do grande círculo. Marcada pelo árbitro Roberto Teraci. 25. Primeiro tempo. Zero Palmeiras. Zero Corinthians. Cartão amarelo. É cartão amarelo para o Casagrande que reclamou. Achou que não tinha feito essa falta no Amaral. O Roberto Teraci não perdoou. Exatamente. Como ele levou a bola e entregou ironicamente na mão do Roberto Teraci. Ele irritado. Deu cartão amarelo para o Casagrande. Não foi uma indicação muito feliz não do Departamento de Hábitos da Federação Paulista. Concorda, Juca? É, não é um árbitro experiente, né? Com um jogo dessa importância. Ao mesmo tempo, quer dizer, esse jogo já não tem mais também a importância do ponto de vista da decisão do campeonato. E como é que um árbitro vai pegar a experiência? Entrando nesse tipo, vamos dizer, de meia fria. Então, não sei. E até aqui ele bem bem. É, apesar das coisas já estarem decididas, veja aí o árbitro Roberto Teraci. Tem feito boas abedragens, mas num clássico, entre dois velhos rivais, dois grandes inimigos. A coisa sempre fica quente, muito quente dentro de campo. Elias vai partido pela ponta esquerda. Cláudio marca a distância. Cruzamento, Casagrande no desvio. Vai para o Tabinha Fernandes apenas para amortecer. Porque sentiu que o Marcelinho não chegaria. E agora a trombada do goleiro do Palmeiras com o Casagrande. Você está revendo o lance da defesa. E na continuação, uma trombada do Casagrande. Não houve a intenção. O Fernandes caiu sentindo. Não dá para saber se ele está fingindo ou não. Eu acho que não. Eu acho que não houve a intenção do Casagrande. Ele foi lá apertar. Realmente não houve nada. E na verdade, se alguém poderia ter se machucado aí, o Casagrande... E veja, a cabeça do goleiro Fernandes no queixo do Casagrande. Tobagem do Fernandes. 94 Mundial de Vôlei. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. É, o Evair foi lá. O Evair foi lá. Discutir com o Casagrande. Foi pedir cartão amarelo para o Casagrande. E já tinha. É, o Roberto Perá chamou o Casagrande de lado para conversar com ele. E o Evair foi lá para fazer uma pressão, né? Exigindo aí um cartão vermelho. Está muita conversa fiada. Agora, na verdade, o amigo da Globo já viu a exaustão. O lance. Se alguém merece alguma punição por esse lance, é o goleiro do Palmeiras, não é o Casagrande. Que foi lá, legitimamente, chegou junto. Aí, Casagrande e Evair estão batendo o boco aqui no meio campo. Enquanto o goleiro Fernandes continua sendo atendido pelo doutor Nelson Franco. Vou aproveitar para lembrar você que são cinco as equipes. Mugimirim, Bragantino, Santo André, Ferroviária e Ponte Preta ameaçadas pelo rebaixamento. O Mugimirim está ganhando do São Paulo por 1 a 0. A Ponte Preta está jogando em casa com o Ituano. Santo André recebe o Bragantino. E a Ferroviária, o Guarani, lá em Araraquara. Estabelecido o goleiro do Palmeiras. O ápito marcou falta do Casagrande. Palmeiras bateu. Ezequiel afasta. Casagrande recolhe. Falta. Elias veio lá de trás com apoio ao ataque. A bola passou. Ele não. Marcinho deixou o corpo e fez a palma. Bateu o Corinthians. O chute de longe. Quicou e quase enganou o goleiro do Palmeiras. No rebote, Kleber apareceu com o perigo afastando o perigo. Mas não saiu, não. Tem mais Corinthians aí. Deixadinha do Marcelinho para Ezequiel, que não chegou. Rincón tomou. Olha o contra-ataque. Defesa do Corinthians aberta. Evair pediu. Roberto Carlos vem lá de trás da velocidade. Rincón se enfia. É para ele. O corte de Moacir no momento exato para salvar o Corinthians. Cláudio ciscando a frente do Marques. Mete para trás. Errado. O Marzinho se enrola a toda a frente do Casagrande. Amaral tenta consertar. Chuta pela linha lateral. Vai lá o Cláudio. Evita a saída. Bateu no Marques. Cobertura do Amaral. Outra vez bateu no Marques. E agora saiu. Ciborgue, o dragão do futuro. Filme inédito. Amanhã em tela quente. Animada a torcida do Corinthians. Está gostando do jogo. Cláudio. Trinta minutos do primeiro tempo. Zero para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Na grande festa de encerramento do campeonato de 94 que você está acompanhando ao vivo da Globo. César Sampaio. Trabalha com Kleber. Roberto Carlos. Macula. Ele e o Valdo. Pegou a parada o jogador do Corinthians. Marcelinho pediu para sair no contra-ataque. Torcida do Palmeiras não se cansa. Vai fazendo a festa tomando conta do estádio municipal do Pacaembu. César Sampaio. Dali para o Cláudio sair pelo lado direito. Marques deu o primeiro combate. Amaral pediu na frente. Elias foi no corpo do palmeirense. A falta está marcada. Trope Caliente. A nova novela da 6. Estreia amanhã. Esse grito que você ouviu aí é do goleiro Ronaldo. E mais uma vez a falta. Ronaldo agora ligadão. Mazinho vai bater lá da ponta direita. Evair na entrada da grande área. Bateu Mazinho. Cláudio. Apenas levantou. Nenhum problema para o goleiro Ronaldo defender. 94 Mundial de Vôlei. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. Amaral colocou a bola pela linha lateral. Vai bater o Corinthians. Elias faz a reposição. Zé Elias põe no chão. Elias. Quando subiu. Ela já havia ultrapassado. E agora é do Palmeiras. Cláudio. Mazinho. Furada do Edilson. Evair conseguiu pegar. Tem dois em cima. Pegou a falta. A falta do Zé Elias está marcando o árbitro. Mais uma vez para você. No detalhe. Não gostou o Zé Elias. Mas foi sim. Sem dúvida. Vai acabar levando o vermelho. Porque já está aí. Quer dizer. Aliás ele não está com o cartão amarelo. Mas continua falando mais do que jogando o Zé Elias. O Zé Elias vai para o comando de ataque. Fica pedindo lá. Pois é que é o prende. Prefere voltar no Marcelinho. César Sampaio toma a frente. Protege. Ela sai. E o Palmeiras ganha tiro de meta. O turista acidental. Filme inédito em primeira edição. Hoje depois do Fantástico. Galera sem medo de ser feliz. Sempre Palmeiras. Uma das muitas faixas. Penduradas aqui. Por todos os cantos do Pacaembu. Os alviventes estão comemorando o campeonato de 94. O Palmeiras é bi. Bacula. Cláudio. Chegou pedindo. Ficou com ela. Já se recompôs a defesa corintiana. 0 a 0 no Pacaembu. A bola é enfiada por Edilson. Cobertura de Wilson Mano. Recua meio na fogueira para o Ronaldo. Não é obrigado a David. Claro. Torcida do Palmeiras Maia. E o Ronaldo discute com o Wilson Mano. Recon. Falta. Agora do Ezequiel. Vai se levantando o colombiano. Continuam discutindo o Wilson Mano e o Ronaldo. Você está ouvindo aí. Veja o goleiro do Corinthians. Mazinho e Roberto Carlos. Vamos ver quem é que bate. Levanta Mazinho. Kleber mete a cabeça nela. Outra vez vai tentar o Kleber. Melhor do que ele viola. Marques tenta recolher para sair no contra-ataque. Quando o São Paulo empata em Mogi Mirim. Agora um para o Mogi. Um para o São Paulo. Zé Elias. Marques. Fica em cima o Cláudio. E o Apro viu falta. Ciborgue. O Dragão do Futuro. Filme inédito. Amanhã em Tela Quente. Lá da ponta esquerda do levantamento. Grita pouco o Fernandes. A bola foi apenas tocada de lado para o Zé Elias. Falta do Amaral. Não foi. Não fez nada. Ele está dizendo. A nossa câmera exclusiva está absolutamente feliz. Porque mais uma vez você pegou o jogador do Palmeiras dizendo exatamente aquilo que ele não fez. Ele dizia que eu não fiz nada. Ele não fez e não fez. Você viu agora de novo. A Globo mostra de todos os ângulos os lances para você tirar qualquer dúvida. Como agora. Realmente não houve a falta. E os jogadores ficam ali no bolo discutindo, Mauro. É, o desentendimento entre o Wilson Mano e César Sampaio. Porque o Wilson jogou a bola, bateu no rosto do César. Aí houve um empurrão daqui, empurrão dali. Mas já está tudo se normalizando. Aqui zero para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. 35 do primeiro tempo. Em Mogi, um para o Mogi, um para o São Paulo. Lembrando que... Caso fiquem empatados na segunda colocação em número de pontos ganhos, Corinthians e São Paulo. O São Paulo será o vice. O que tem vantagem no número de vitórias e também no saldo de gols. Dali com o Marcelinho é um perigo. Moreno Fernandes preocupadíssimo. Vai bater o sete corintiano. Colocado, desviou na barreira. Escanteio mais um pelo lado esquerdo. Agora os jogadores do Corinthians vão reclamar com toda a razão que a barreira se movimentou. E essa falta devia ter sido batida outra vez. É, eu acho que ele quis compensar. Já que a falta não ouve. Conversa muito esse árbitro Roberto Ferasio. Zé Elias aos poucos vai tomando ponta dele. Mas o escanteio foi marcado. Bateu o Marcelinho fechado. Fernandes com tranquilidade. Vazinho. Dali o lançamento para Edilson. E a bola pela linha lateral. É, e agora? Agora o banco do Corinthians aproveita para reclamar bastante aqui também com o Roberto Ferasio. Naquele lance eles acharam que a barreira não só estava muito próxima, como todo mundo pulando na barreira. O Carlos Alberto muito irritado com o Roberto Ferasio. Jogadores já se levantaram lá no banco de suplentes do Corinthians. Todo mundo na marcação do árbitro Roberto Ferasio. Rincou um. O Zé Elias não perde viagem não. Olha aí. O que ele distribui de ponta a pé durante 90 minutos de um jogo é qualquer coisa de espetacular. Você está revendo. Enquanto o Palmeiras prepara a cobrança da falta. Mazinho. Evair. Tacou falta no Wilson Mano. Quando o centroavante se agitou lá na entrada da grande área para dominar. O Atro viu falta. E o Ronaldo já deixou a grande área. É, e fez a sinalização até agora ainda sobre a barreira. Dizendo que os jogadores ficaram pulando na barreira. Muito quente o jogo aqui no Pacaembu. César Sampaio tirou. Evair. Amaral. Para ninguém. Wilson Mano. Ganhando a parada com o Evair. Apertado lá na linha de fundo o Mano. Gira o corpo para lá, para cá. E o Evair tomou, hein? Tomou o Evair. Vai partindo para a grande área. Passa pelo Elias. Para na marcação do Boacir. Pênalti. Marca a pênalti. Um árbitro. Roberto Perazzi. Um lance para a gente ver outra vez. É, um lance que começa com o erro do Wilson Mano. Mas que depois eu acho que o Roberto Perazzi foi muito rigoroso. Uma trombada. Não houve o pênalti. O Evair se joga. Você veja que ele vai ganhando. E, de fato, o Moacir entra na frente dele. Visando a bola. E o Evair aproveita. Claro, joga dos correntes. Se joga. Mas, de fato, não houve o pênalti. Agora, vejam o que dá. Uma reclamação. Vai partir o centroavante do Palmeiras. De 0 a 0 no placar do Pacaembu. Torcida na expectativa. Partiu o Evair. Pé direito. Gol. 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 E, vai ir o homem do gol no Pacaembu. Faz 1 a 0 na cobrança do pênalti aos 44 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez para você. Faz a festa, torcida Alviverde. Na frente, na frente, o campeão paulista de 94. Agora, na imagem da microcâmera, colocada ali atrás do gol do Ronaldo. E, por outro ângulo, a tranquilidade do Evair, o homem do gol. Vigésimo terceiro dele no campeonato paulista, o gol de número 62 do Palmeiras, vai se consolidando também como o ataque mais positivo nesse campeonato. E um detalhe, o jogo foi parado aos 38 minutos, faltando, portanto, 7. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil, o Globo é mais Brasil, o Globo e você, tudo a ver. Pique da Copa. Muito dinheiro pingando na área. E a torcida do Palmeiras canta. Agora, cadê Timão? Timão que tem a força de bola, Zé Elias. Elias. Na frente para o Marques. Marcelinho tentava. Cláudio se deu mal lá. Quando afastou, levou uma pancada no rosto. E ele fica se estranhando com o Marcelinho. Veja lá, dentro da grande área. Os dois discutindo muito. Zé Elias também chega junto. Olha lá, está dizendo o que é que foi o Cláudio. Que briga o Zé Elias. Está muito quente o volante corinitiano. Fazinho botou ordem, o jogo segue. O Álvaro perdeu totalmente o pulso. Vai descambar, hein? Para a sorte dele, o primeiro tempo está quase terminando. Viola, Casagrande, Moacir. Chutou muito fraco. Fernandes agradeceu e pegou. Tropicaliente, a nova novela da Seis. Estreia amanhã. Reveja aí. O lance de ataque do Corinthians. Não pegou em cheio na bola o Moacir. Estava meio desequilibrado. Vai partir Roberto Carlos em alta velocidade. Valdo tentou a falta. Não conseguiu puxar o Roberto. Que errou o cruzamento. Colocou em cima do Moacir. Afasta o perigo. Vamos chegar aos 47 já já. Zé Elias. Com toda a liberdade. Fazinho e fecha os espaços. Bateu nele. E não saiu pela linha de fundo. Tem a poste de bola o Palmeiras. Tranquilo Maginho. Roberto Carlos. Está ali para o Amaral. Elias. Não passou pelo Kegger. Edilson no contra-ataque. Defesa aberta. E vai ir pela ponta direita. Rincol pela esquerda. Edilson prende e sai a fita. Que aí sozinho. Deu certo. Um balãozinho. E gol. E gol. Edilson. E Edilson. Edilson. Um gol de placa no Pacaembu. Reveja aí. Ele tira do Moacir. Está um balãozinho para escapar do Ezequiel. Ronaldo não chega e ele enche o pé para fazer 2 a 0 o Palmeiras. Um gol que vale a pena. Vale a pena ver de novo muitas vezes. Edilson. O homem do segundo gol do Palmeiras. É o sexto gol do Edilson nesse campeonato. Ele vai agora receber castão amarelo. Porque foi lá. Subiu no alambrado. Foi comemorar. E só uma correção para o São Paulino não ficar na bronca com a gente. Agora o Palmeiras faz o gol de número 63. Mas o São Paulo é o ataque mais positivo com 66 gols até agora. Enquanto está empatando com o Mogi. E para ninguém dizer que eu vou cometer um exagero. Não vou comparar esse gol ao do homem. Mas diria o seguinte. Um gol que o Denner assinaria com maior orgulho. Um golaço do Edilson. Desses de lembrar os grandes momentos do futebol brasileiro. Bem lembrado. Bem lembrado o Juca. Uma justa homenagem ao Denner. Marques apertado lá na linha lateral. Acabou saindo com o vale e tudo pela linha. Mais um barulho. Ensurdecedor a galera ao Viverde. Marcou uma falta. Na verdade o árbitro Roberto Feras. Kleber vai tomando distância ali para bater daqui a pouquinho. O show do intervalo com o Kleber Machado. Você vai rever os dois gols do Palmeiras. Os melhores lances do primeiro tempo. E mais informações. Apita o árbitro. Termina com 49 e 20. O primeiro tempo. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você. Tumbo a ver. Apesar de que o Casagrande continuava inconformado e reclamando com ele. Mas o Wilson Mano chegou e disse que vai correr tudo normalmente agora. Oliveira. Vai dar a saída ao Corinthians. Vai começar o segundo tempo no estádio municipal do Pacaembu. No primeiro tempo, dois para o Palmeiras. Evair e Edilson. Zero para o Corinthians. Tocou na bola Marcelinho. Casagrande deixa atrás com o Ezequiel. O Wilson Mano. O Elias se confundiu todo. Deixou a bola escapar pela linha lateral. Agora foi o Edilson que desnecessariamente deu de pico para fora. Tufanzinho participando pela primeira vez do jogo. Kleber. Tomou do Max que reclamou falta. O árbitro não deu. Agora um toque do Elias. Marcado. O Bragantino vai ganhando em casa do Santo André na luta para escapar do rebaixamento. Bragantino 1 ou melhor. Bragantino joga na casa do Santo André. Bragantino 1, Santo André 0. Aí a bola no detalhe. Mazinho mandou para frente. Muito forte. Mas o Rincón ainda briga. Só que saiu. Marcado o tiro de meta para o Corinthians. E o Rincón cai escanteio. Olha, ficou se estranhando. Foi com o Ezequiel que acabou acertando o rosto do colombiano. Edilson no toque de calcanhar. Com estilo. Ligou com Cláudio. O Edilson saiu achando que a bola chegaria para o Rincón. Mas estava lá de ladrão. Marques arrumando para o Valdo escalar pela ponta direita. Com ele vai Marcelinho que tem o Roberto Carlos pela frente. Prende. Abre. Quando tentou, tentou trazer para a meia. Caiu, pediu a falta. O Perace não deu nada. E o jogo segue. Mazinho. Inverte. Bota o Cláudio para correr. É, mas o passe veio com muita força. Bola saiu. O Cláudio aplaudiu o Mazinho. Palmeiras tranquilo no jogo. Ganhando por 2 a 0. Evair cobrando o pênalti. E Edilson no primeiro tempo. Kleber afasta. Ninguém do Palmeiras por ali. Wilson Manrevita. Saída pela linha lateral. Chamar atenção para três aspectos. Primeiro. Marcelinho que foi sem dúvida o jogador mais importante do Corinthians nesse campeonato. Marcado pelo Roberto Carlos. Até agora não apareceu no jogo. Seria muito bom o Barreira ver isso. O que o Roberto Carlos é capaz como marcador. Segundo aspecto. A gente fala depois. Dá para seguir. Segundo aspecto. A saída do Viola que também não viu a bola em função da marcação do Zé Sampaio. Vai provavelmente fazer com que o Guasagrande jogue na frente. E o Tupanzinho mais atrás no meio canto. O terceiro. Que é um temor. Espero que o time do Corinthians tenha senso profissional. Para permitir que esse jogo vá até o fim. Porque agora a gente vai ver evidentemente. O time do Palmeiras dando o olé. Que Casagrande, que Zé Elias tem a cabeça no lugar. Para não querer melar a festa. Que por todos os motivos é justo que seja a festa do Palmeiras. Palmeiras que tem a posse de bola no campo de ataque. Torcida gritando olé muito cedo. Amaral. Erra o passe. Bola fica com Ezequiel. Dali para o Tupan. Se quiser tem Marques pela ponta esquerda. Prefere sair pelo meio. Tromba com Amaral. Cai. E a falta está marcada favorecendo o Corinthians. Refletores começam a ser acesos aqui no Pacaembu. As 17 horas e 19 minutos com 18 graus de temperatura. Tupanzinho. Substituindo Viola nesse segundo tempo. Um sanduíche ali. O Ápio diz que não. Foi apenas travado na interpretação. Do Roberto Perazzi. Na disputa de bola normal. Tupan com o Marcelinho. Boa tabela. E o Cláudio por trás. Chegou fazendo falta. É uma boa oportunidade, Reveso. É uma boa oportunidade para ele mesmo, o Marcelinho, bater. Preocupados com a formação da barreira, os jogadores do Palmeiras neste começo de segundo tempo. O Corinthians pode descontar. Fernandes fica junto à trave. Pede a barreira um pouquinho mais para o seu lado direito. Estão lá. Mazinho, Rincon. Evair. Amaral. Macula também chega. O árbitro corrige o posicionamento. Põe a barreira um pouco mais para trás. Marcelinho apenas esperando para dar o bote. Dali é com ele mesmo. Marcelinho. Camisa 7-2 para o Palmeiras. Zero para o Corinthians no placar do Pacaembu. Ele reclama da barreira. O Ápio diz que está tudo bem. Tentou colocar. Agora não viu, não. Bateu muito, mas muito mal. Fica se lamentando do próprio erro. O jogador do Corinthians levando as faias da torcida do Palmeiras. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você tudo a ver. Raider. Sérias para os pés da torcida brasileira. Cinco minutos no segundo tempo. Dois para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. E a galera ao viver de faz a festa. Ezequiel na reposição. Não tem opções. Todo mundo bem marcado. Apareceu o Zé Elias. Desarmado na hora que tentava devolver. Curada do Valdo. Macula. Falta. Foi tocada a bola para fora. Olha aí o Elias reclamando da falta. Marcou só o arremesso manual o Roberto Feras. Mais uma vez para você. E agora quem cai é o Ricó. Ali pertinho da linha lateral. Outra vez só o arremesso. Elias. Levantando para o Casagrande. Que mata no peito. Põe no chão. Trabalha bem com o Tupanzinho. Maçaninho pediu lá pela ponta direita. A marcação é do Roberto Carlos. Tupan passou. Ficou nas costas do Roberto. Lançado. Esperto. Esperto. Lateral do Palmeiras. E a bola pela linha de fundo. Primeiro escandeio. Vai bater o timão neste segundo tempo. Pelo lado direito. Já passamos de seis minutos. Um de Evair. Outro de Edilson. Dois para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. No placar do Pacaembu. Marcelinho bateu de curva. Rincon agitava ali na marcação. E devolveu. Agora pela linha lateral. Max. Amaral e Rincon em cima. Ele arrumou para o Marcelinho fazer cruzamento. Tirou bem o César Sampaio. Na sobra Valdo. Emenda pela linha de fundo. Tropicaliente. A nova novela da Seis. Estreia amanhã. Não tem nenhuma pressa o goleiro Gato Fernandes. Ele que conquista o seu primeiro título no Palmeiras. E o Evair vai buscando posicionamento. Lá na frente. Vai se mandando para o campo de ataque. Aqui o centroavante que já fez um cobrando o pênalti. Aos 44 do primeiro tempo. Aliás o Evair na verdade pensou. O Mauro. O Mauro está lá para informar. Fica fora de campo o centroavante. Palmeiras, nada especial com o Evair não. Cláudio. Por ali ninguém do Palmeiras que está todo recuado nesta altura. Palmeiras. Palmeiras. Tupazinho. Deixa atrás com o Moacir. Tocou de lado para o Wilson Mano. Na frente Ezequiel. Em Campinas a Ponte Preta faz o seu segundo gol. Vai fazendo a sua parte a Ponte Preta. 2 a 0 no já rebaixado Ituano. Só que a Ponte não depende só dela não. A Ponte depende aí de uma combinação de resultados para não cair. O Ituano já foi. O Bragantino ganha em Santo André de 1 a 0. A Portuguesa faz 1 a 0. É, o Evair iria voltando para campo. Voltou para ser atendido. Começou a sentir um sangramento pelo nariz. Agora está colocando algodão no nariz e permanece de fora. Marcelinho. Marcelinho vai se mexendo bem pela ponta direita. Roberto Carlos. Com muita moral. Não está dando chance para o Marcelinho. Agora sim. A sobra do Zé Elias dentro da grande área. Bateu. A bola desviou. O César Sampaio. Linha de fundo. Escanteio. Permanece no ataque, o Corinthians. Você está revendo aí. Quase, quase pegando aí o goleiro Fernandes no contrapé. É que ela subiu muito. A torcida Alviverde volta a dar uma força. Marcelinho esperando pela bola para cobrar o escanteio. O Turista Acidental. Filme inédito em primeira exibição. Hoje, depois do Fantástico. Manda para a área Marcelinho. Corta Kleber. E a bola ainda é do Corinthians. Agora para cobrar na revista manual. O lateral direito, o Valdo. Encosta ali, Ezequiel. Apenas para devolver no toquinho de cabeça. Marques. Valdo. Encarou o vasinho. Trouxe para o meio. Arrumou para o Zé Elias. Pé esquerdo na bola. Bateu no Kleber. Roberto Carlos furou. Marcelinho bateu. Cruzado. Reaproveitando pelo Corinthians. Foi o Fernandes fora de posição. A bola passando na boca do gol. Você vai ver outra vez. E o Marcelinho sentiu, hein? Vai voltando na manquitola. O set do Corinthians. Caiu de mal jeito depois do arremate. Quase, quase o primeiro gol do Corinthians. Na marca de 10 minutos do segundo tempo. E a verdade é que é exemplo do que fez no primeiro tempo. O Corinthians joga de igual para igual para o Palmeiras. E eu repito. Não merece perder por dois gols. 10 e 30. Dois para o Palmeiras. Zero para o Corinthians. Corinthians que valoriza a vitória palmeirense. Elias. Vai escalando aqui pelo lado esquerdo. Se apresentou lá do panzinho. Foi lançado. E deixou a bola sair. 94 mundial de vôlei. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. Aí o Macula. Rincón. Amaral no toque de calcanhar. Põe pela linha de lado. O arremesso é corintiano. Zé Elias bate para trás. Domina o Wilson Mano. Vem a buscar jogo. Ezequiel. Na frente para o Tupã. Tem espaço. Erra o passe. Roberto Carlos. Macula. Partiu Evair pela ponta esquerda. A bola ficou mais para o goleiro Ronaldo. No lançamento errado. E o Ronaldo manda com a mão para o Marcelinho. Vai com ele e Baldo. Passando para ficar nas costas do Roberto Carlos. Lançado o lateral direito que tem agora pela frente. Masinho. Ele volta no Marcelinho. Olhou para a área. Partiu o cruzamento. Subiu bem para cortar. César Sampaio. Zé Elias tentou pegar. Estava lá. Rincón. A bola é do Elias. Bem marcado pelo Amaral. Teve que jogar com o Nilson. Mano que vinha de trás. Se apresentando no campo de ataque. Vai com ele. Ezequiel. Baldo. Torcida do Palmeiras baia. Os corintianos que resolveram agitar as bandeiras. Olha o Baldo. Bom lance. Falta. Falta. Está marcando. Falta do César Sampaio. Roberto Ferraz. E o César põe as pós na cintura. E reclama da marcação. É mais uma boa oportunidade de bola parada para a equipe do Corinthians que perde por 2 a 0. Ciborgue o Dragão do Futuro. Filme inédito amanhã em tela quente. É uma coisa muito bonita essa que a torcida do Corinthians está fazendo nesse momento no Capembu. Cantando o hino do clube. Agitando a bandeira. Perdendo do 2 a 0 para o tradicional adversário. Ali a bandeira do Ayrton Senna. Muito bonito. Coisa de corintiano para valer. Esperando que o Marcelinho faça aí o primeiro gol do Corinthians. A galera alvinegra. Consida do Palmeiras faz na verdade uma festa muito bonita. Olha o Marcelinho tentando colocar. Subiu. Casagrande. Caiu na área pedindo o pênalti. Mais uma vez para você. E tem o jogador do Corinthians caído. É o Elias. Mas já se levantou. É quando o Kleber caiu. Ele caiu com o pé nas costas do Elias. Tudo bem com o lateral esquerdo. O jogo vai recomeçar com a cobrança do tiro de meta. E vai aí. Apenas se raspou. Edilson acredita. Foi lá o Wilson Mano para fazer o corte. Roberto Carlos chega para a cobrança do arremesso manual. Muita festa de todas as facções. Palmeirenses aqui no estádio municipal do Pacaembu. E vai aí. Quis pegar de primeira. Mas do longe, longe do gol. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. O Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet. Andando na frente. É. Isso já estava difícil para o Viola. Agora com a saída dele. Foi impossível mesmo alcançar o Evair. Que pela segunda vez vai se tornar um artilheiro do Campeonato Paulista. A primeira vez foi em 88. Quando o Guarani foi vice-campeão. E o Evair fez 19 gols. Roberto Carlos agita os braços ali. Pede que a torcida cante. Que a torcida volte a empurrar o time. E uma pena. Que os corintianos não tenham vindo em maior número. Porque esse duelo dessas duas maravilhosas e apaixonadas torcidas é muito bonito. Marques. 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 Feche a bola no campo de ataque o Corinthians. Marcelinho. Vai partir o cruzamento no chão E a bola pra fora Roberto Carlos deu de pico Veja aí outra vez Valdo cruza Roberto Carlos na bola espirrada ali Chega junto pra mandar pela linha de ponto Quando o Casa Grande e o Tupanzinho tentavam na pequena área Batido o escanteio Fernandes vai no tapinha pra colocar pra fora Do outro lado Agora o escanteio Será cobrado do lado esquerdo É claro que com o Marcelino também Passamos de 15 em segundo tempo 2 para o Palmeiras 0 para o Corinthians E aí é só tiro de meta Toque de calcanhar Deu uma chaleira ali na verdade O Marques, camisa 11 que você viu É o Luxemburgo se sentindo aí Um crescimento do Corinthians Pela primeira vez nesse segundo tempo Ele sai do banco E vem pedir pro Amaral Ficar mais atento na marcação Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro Palmeiras e Corinthians Os juntos 40 títulos paulistas conquistados Com essa conquista o Palmeiras empata com o Corinthians 20 títulos cada um 20 títulos cada um 20 títulos cada um Permanece em Mogi Mirim Um para o Mogi Um para o São Paulo Com esse resultado O Corinthians perdendo o jogo O São Paulo será o vice-campeão paulista de 94 Bola pra fora Vai bater no arremesso manual A equipe do Corinthians Veja aí como a fiel se agita Não quer nem saber se o Palmeiras é bicampeão Eles estão dizendo Eles estão dizendo que não é mole não Vender a camisa pra gritar campeão Evidentemente uma alusão a Parmalat Mas que na verdade o Corinthians de cabeça Deve estar é louco Pra que alguma Parmalat queira patrocinar o Timão É, cada vez vai ficar mais difícil o futebol Sem que ele esteja um clube vinculado A um grande apoio Edilson Marcelinho Escapando pro campo de ataque Marcado por Bakuni Roberto Carlos Detocou o Marques Antecipação de César Sampaio E a bola estourada Para a arquivancada Foi lá pra galera Vamos ver se eles devolvem Acho que vai ser difícil As fitas verde e branco Também Fitas vermelhas vão aparecendo Vermelho aos poucos Vai sendo acrescentado ao verde e branco do Palmeiras A festa é toda do Palmeiras no Facaembu Marcelinho Fazinho estava lá conferindo pelo Palmeiras Dando cobertura pro Roberto Carlos A bola ainda do Corinthians César Elias deixa com o Marques Seria pro Casagrande Kleber um gigante na entrada da grande área E o Palmeiras rápido no contra-ataque Rincon Kleber abre O Rincon prende Racha com o Wilson Mano e a bola espirrada sai pela linha lateral Parece que o Rincon quer fazer o dele Espetacular agora A imagem que você vai ver Da torcida do Palmeiras Aqui a nossa esquerda Veja que beleza A bola sai No desvio de Marques O árbitro marca escanteio para o Palmeiras Cobrar o primeiro no segundo tempo Pelo lado direito Vai buscando o posicionamento Debaixo pra trás O bandeiro Ronaldo É uma festa maravilhosa Do Palmeiras Bicampeão 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 Esse canteio para a macula Joga na boca do gol O Wilson Mano Subiu Primeiro do que ele Ronaldo E o Corinthians sai Zé Elias Marcelinho Melhor do que ele Roberto Carlos Depois Marzinho Lançando o Edilson Prende o Edilson Evair abriu Recebeu pela ponta esquerda Rincon se apresenta pelo meio É pra ele Edilson matou bonito Deixou com o Rincon Se enroscou com o Ezequiel Depois Zé Elias Consertou tudo Passamos de 20 Segundo tempo 2 para o Palmeiras Evair e Edilson 0 para o Corinthians A festa toda do Palmeiras A festa toda do Palmeiras de campeão César Sampaio Eu tenho certeza que o Luxemburgo não quer saber desse olhar não O Mauro Naves Por isso ele já foi pra lateral do campo Olha ele tá gostando muito dessa festa que tá fazendo a torcida Toda hora ele olha Comenta Sorri E quem tá preocupado agora é o Carlos Alberto Pedindo pra que o Corinthians saia mais Não aceite esse olé aqui atrás Venha pra cima do Palmeiras Elias Tentou a tabela com o Casa Grande Kleber afastou Recuperação de Zé Elias Marcelinho César Sampaio Bem, bem no corte Edilson Deixou escapar Ezequiel estava por ali E os dois Se enroscaram Mas depois o Ezequiel pediu desculpas Tudo bem O jogo segue Tupanzinho fica com a bola De frente pro gol Tocou bem pro Marcelinho Na devolução Kleber se antecipou Tirou do Tupanzinho E vai trazendo o Palmeiras pro campo de ataque Rincon Arromando pro Cláudio Kleber Rincon Cláudio parte da velocidade A bola fica mais pro Ezequiel Que gira o corpo Protege O Cláudio aperta ali Pertinho da linha lateral Wilson, mano Dali pro Elias Outra vez Ezequiel Distribui Subiu uma cura A bola passou por ele Passou também por Tupanzinho Ficou com o Mazinho Roberto Carlos Tem liberdade lá pela ponta esquerda Pode bater se quiser Preferiu cruzar Errou Saiu Do outro lado Pela linha lateral 94 Copa do Mundo A Globo é mais Brasil O Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Agora de cara nova Elias Wilson, mano Ezequiel Olha aí o técnico do Corinthians Ainda acreditando numa reação Alvinegra Marques Tenta partir pra cima o timão Boacir Saiu lá de trás Vai com muita confiança Jogadores do Corinthians Pedem uma falta do César Sampaio Não ouve nada Mazinho Ezequiel responde Boacir na continuação Valdo Tupanzinho No meio de dois Do Palmeiras Vai forçando a passagem Deu certo Deixa com o Marcelinho Que arruma pro Ezequiel Marques Valdo Tupanzinho É só virar Demorou muito Ajeitou pro Marcelinho Cruzou Fernandes Largou e depois Pegou quando Elias Estava ali pra dar o bote Foi bem Foi bem o goleiro Manda pra frente Fernandes Dois para o Palmeiras Zero para o Corinthians Não conseguiu matar Evair Reclamou lá Que foi puxado Pelo Wilson Mano Mandou seguir o árbitro Roberto Carlos Travando um grande duelo Com o Marcelinho Desde o primeiro minuto do jogo Ciborgue O dragão do futuro Filme imediatamente Amanhã em tela quente Olha aí o Amaral Um dos destaques Do Palmeiras Na conquista de 1994 Volante Amaral O Pacaembu É verde e branco A festa do Palmeiras Fica campeão Macula Errou tudo Defesa aberta Casagrande prende Tupanzinho se enfia Onde preferiu o Marcelinho Onde preferiu o Marcelinho Na hora da batida Estourou no corpo do Mazinho Tem mais que o Rindis Valdo Ergueu a cabeça Mandou pra área do Palmeiras Afasta o pé da Copaio Macula Pacula Olha o Rincón É pra ele Defesa aberta O Rincón leva o Wilson O Romano E toma falta A dois passos Da linha frontal Da grande área Reveja Foi puxado pelo calção O 10 do Palmeiras E cartão amarelo Mauro É cartão amarelo Pro Wilson Mano E o Wilson ainda fica reclamando Acho que não foi esse mal Faltou um pouquinho de velocidade Pro Rincón Nesse lance É Você confirma O cartão amarelo Para o Wilson Mano 4 do Corinthians E deveu o lance Pois não Pois é A falta no Rincón Ele que Provavelmente Não vai ficar no Palmeiras Mesmo Depois da Copa do Mundo Deve seguir pra Europa Que vai embora Muito magoado Com a torcida do Palmeiras Ele gostou muito do Brasil De uma forma geral Mas não perdoou A torcida palmeirense Por ter sido chamado De mercenário Numa fase Em que o time estava mal E que ele teve Um irmão assassinado E o futebol dele Não estava rendendo 25 minutos Do segundo tempo 2 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Palmeiras Que tem uma falta Para bater Perigo Velocíssima Essa falta Para o goleiro Ronaldo Ele preocupado E conformado Ali com os jogadores Que estão na barreira Vai autorizar Roberto Perazzi Vazinho Mandou longe do gol O 94 Mundial de Vôlei A Copa é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Pique da Copa Muito dinheiro Pingando na área Em relação ao Rincón O que o Mauro Naves Diz É verdade Mas realmente Ele não devia Se importar tanto Com essa minoria De torcedores Porque é aquele Mesmo tipo de torcedor Que chamou o Luxemburgo De burro Quando ele pôs o Maurílio Para ganhar o jogo Contra o São Paulo E é o mesmo É o mesmo tipo de torcedor Que quase melou a festa No meio de semana Em Santo André Naquela idiota Invasão de gol Falta para o Corinthians Um passo mais E seria a pênalti Reveja aí no detalhe Da câmera exclusiva Globo derrubado Tupanzinho Mais uma vez Para você Marcelinho no capricho Parece conversar Com a bola Casa Grande Se enfia Wilson Mano Tupanzinho Um bolo de jogadores Na grande área Do Palmeiras Tropicaliente A nova novela Das seis Estreia Amanhã O Mano E o Casa Grande Discutem com o Evair Wilson Mano E o Rincón Na verdade Os dois se estranharam O Evair Está ali Apenas para apartar É O Rincón Está sorrindo Mas o Wilson Mano Está com cara de bravo Acocheiro de gol Em Marcelinho Barreira formada Dois para o Palmeiras Zero para o Corinthians Bateu Passou Tirando Tinta Da entrada Esquerda Impressionante Onde passou Essa bola Fernandes Já tinha ficado Juca Daí é meio Pernas Pelo meio Pelo meio Do caminho Sem dúvida O Único se preparava Até para comemorar o gol Aí ficou com a camisa Para fora Na calça Está fora do palco Palmeiras tem a posse de bola No campo de ataque Passou pelo Rincón Vai dominar Cláudio Cláudio Preferiu cruzar No toque de primeira Moacir mete a cabeça Lá do outro lado Fica com Roberto Carlos O Palmeiras insiste Edilson fica por ali pedindo O Roberto prende Agora sim Edilson Pode mandar para a área Preferiu a finta E tomou a falta Moacir 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 Desnecessariamente É para cartão E ele recebe realmente A advertência Com o amarelinho Do árbitro Roberto Perares Você conferindo outra vez O lance Vai levantar o Palmeiras Que ganha por 2 a 0 Na grande festa De encerramento Do campeonato paulista De 94 O turista acidental Filme inédito Em primeira exibição Hoje depois Do fantástico Evair está lá Dentro da grande área Louco para fazer mais um Vai levantar Mazinho Ronaldo Acerta a barreira Que tem 3 homens Autorizado Mazinho Reclama muito da barreira Olha aí Macula passou por ele Também pelo Casa Grande E saiu direto Pela linha de fundo Saiu um pouquinho Atrasado Macula Daqui a pouquinho A sequência do Dois para a ferroviária Zero para o Guarani Kleber Consertou lá o Valdo Wilson Mano Responde Kleber Lançando o Rincón O Bandeira não marcou nada Rincón leva para dentro Da grande área Caiu lá Torcida pede E a bola foi pela linha de fundo Estava atrás dele O Zé Elias Se jogou o Rincón É quando o Palmeiras agora Providencia uma substituição Número 14 Jean Carlo No lugar do número 8 Mazinho Mazinho sai muito aplaudido Provavelmente o melhor jogador do Palmeiras Nesse campeonato Mazinho ovacionado pela galera Alviverde Deixa o lugar para Jean Carlo Sem dúvida Sem dúvida Um dos grandes destaques do Palmeiras Na conquista de 94 E que merecidamente acabou convocado Para a seleção brasileira Roberto Carlos Ajeitando no toque de calcanhar Para o Jean Carlo Que acabou de entrar O lance mexe com a torcida E vai ir E o Wilson Mano Deu um chega para lá no centroavante Outra falta Reveja aí Quando sentiu que ia perder a bola O Wilson Mano Durante todo o campeonato Eu dizia Cada vez que a gente fazia Um jogo de São Paulo Que quanto mais ouviu o Leonardo Menos eu entendia o branco Titular na seleção É o caso de dizer Que quanto mais a gente vê O Roberto Carlos Menos a gente entende O branco na seleção O Mano já tem cartão amarelo Os jogadores do Palmeiras Cercaram ali o árbitro Pedindo o vermelho Vai se levantando O centroavante Evair Depois de receber O atendimento médico Tudo bem Com o artilheiro Do campeonato paulista 23 gols marcados Com o de hoje Cobrando pênalti No primeiro tempo Que imagem bonita O Pacaembu tomado Pela torcida do Palmeiras É público pagante Aqui hoje 27.784 torcedores Proporcionando uma renda De 214.923.000 cruzeiros reais E agora uma expulsão E cartão vermelho, Mauro É uma expulsão O Casagrande vai pra cima Do Macula Tem a impressão Tem a impressão Que não foi o Casagrande expulso não Mas ele se revoltou Foi pra cima do Macula Permanece com o cartão vermelho na mão O árbitro Roberto Ferraz Eu acho que os dois estão expulsos Macula e Casagrande Casagrande fica ali pedindo desculpas Pro Macula Veja só É um gesto bonito Os dois vão sair abraçados Vão sair abraçados e expulsos Macula número 11 Casagrande número 10 De fato Casagrande pedindo desculpas Falou duas vezes Eu não vi o que houve Eu não vi o que houve Mas eu tinha pra mim Que o Casagrande Não ia suportar ver a festa Até o fim Mas vão saindo em paz Menos mal E o Casagrande agora se justifica Com o técnico Manderlei no Luxemburgo Mauro O Casagrande veio dizer Que foi roubou Vamos ver O pênalti não foi Não precisa disso pra ganhar É, foi isso aí Que ele veio falar pro Luxemburgo Ele continuou achando Que o Roberto Ferraz Deu uma ajuda nesse jogo Ele cumprimentou o Luxemburgo Mas dizendo Da sua revolta Com relação ao Roberto Ferraz Do seu lado O garotão do Casagrande Que já tem 30 anos E continua o mesmo garoto Pra essas coisas E é coisa dele ser um corintiano Ele tem toda a razão Não houve o pênalti mesmo E ele não vai esquecer Esse pênalti tão cedo O litoral Individual do Marques Arrumando pro Elias Pateia Dividiu com César Sampaio De novo Elias Pé direito na bola Passou pela linha de fundo Primeiro Marques Fez a fila Depois azeitou pro Elias E mandou um canudo Pela linha de fundo Quase Quase o primeiro gol Do Corinthians Santos 1 Portuguesa 1 Ferroviária 2 Guarani 0 Aqui 35 do segundo tempo Palmeiras Campeão 2 Corinthians 0 Ronaldo Ronaldo Sai pro jogo Com o Wilson Mano Tentou tomar Rincon Passou lotado Elias Fica com ela Vai tentando levar O Corinthians Pro campo de ataque Erra o passe A bola sobra pro Cláudio Dali pro Rincon Evair se mete É lançado Apenas Rascou de cabeça Moacir Tava lá pra tirar Por isso a bola Não chegou pro Edilson Elias Sai por dentro Com ela dominada Tupanzinho Não conseguiu tirar Do César Sampaio Quando a Ponte Preta Faz o seu quarto gol No Ituano Em Campinas Ponte Preta 4 Ituano 0 Mas eu acho Que não vai dar pra Ponte A Ponte vai cair também E vai ir Ezequiel Boa Bola pro Marcelinho Vai apostando Corrida com Roberto Carlos Partiu o cruzamento Pro Tupanzinho Virou bonito Gol Tupanzinho Tupanzinho Diminui o Corinthians Aos 36 No segundo tempo Marcelinho Olha Cruza consciente Domina bonito Bonito Tupanzinho E gira pra fazer Um lindo gol A bola no cantinho Esquerdo De Fernandes Que se esticou E não achou nada Dois Para o Palmeiras Um Para o Corinthians Que vai apertar E vai buscar O gol de empate Tupanzinho Tupanzinho Faz um gol Que faz justiça A tudo que o Corinthians Jogou Nessa partida Diminui Esse resultado Pra 2x1 E o Tupanzinho É uma coisa Meio emblemática Na campanha do Corinthians Esse ano Porque a partir do momento Que ele se machucou E não pôde jogar O Corinthians caiu Marques Marcelinho Caiu lá dentro Da grande área Na sobra Fernandes Foi lá Se antecipou E conseguiu evitar A progressão No lance Do jogador Coritiano Reveja aí Como foi Como foi Pediu o pênalti O Marcelinho E depois da bola Bater no Claudio O Fernandes pegou Roberto Carlos Dá um toquinho Na perna Do Marcelinho Eu não marcaria Esse pênalti Mas entre esse lance E o lance Que o juiz marcou O pênalti Seguramente Esse foi mais claro Noventa e quatro Copa do Mundo A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Raider Férias para os pés Da torcida brasileira Você viu ali Uma confusão Na torcida A primeira A primeira E vai ir Vai tentar Primeiro do que ele Na bola Moacira Passou de cabeça Rincon Tentou recuperar Ela escapou Edilson Mas o jogo Já estava parado Com falta de Giancarlo Noventa e quatro Mundial de vôlei A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Coca-Cola E seleção brasileira Patrocinar É acreditar Isso é falta Para expulsar O Giancarlo Porque é uma coisa Muito feia A entrada Nas costas Com a sola É possível Até que não tenha sido Por gosto Tal A violência Mas Não pode ficar Em campo não Bem daqui a pouquinho Continua a festa No domingão Do Faustão O jogo parado Aqui o Palmeiras Vai mudar O Marcelinho Está machucado É o Marcelinho Está sendo atendido E o Palmeiras Vai ter daqui a pouco Sorato Número 16 No lugar de Evair Evair Artilheiro do campeonato Também saindo Entrada de Sorato Noventa e quatro Mundial de vôlei A Globo é mais Brasil O Globo e você Tudo a ver Chevrolet Andando na frente Olha o Carlos Alberto Acabou de ver Aqui no placar Que terminou O São Paulo Empatado Com o Mugi Em um a um Com isso Ele pediu Para o time Subir mais Porque o Corinthians Para ser vice-campeão Precisa agora Pelo menos Conseguir um empate Permanecendo Esse resultado O Corinthians perdendo O São Paulo Será o vice Pois é O São Paulo Com um a um Empatou Se o Corinthians Perder Vai ficar Com o mesmo Número de pontos Que o São Paulo Mas perde Do saldo de gols Portanto Final Emogi Um a um A ponte Ganhando de quatro A zero Do Ituano O Bragantino Ganhando do Santo André Por um a zero Em Santo André A ponte preta Faz cinco a zero Agora Gol de Renato Aquele famoso Renato Termus Se continuarem Esses resultados Devem cair Ituano O Mogi Mirim E Santo André Isso Pelo saldo de gols A ponte preta Fica e o Mogi cai Eles estão empatados Em tudo Número de pontos Número de vitória Mas o saldo Na ponte preta Agora passa a ser maior Que o Mogi Mirim Que coisa O Mogi Do Osvaldo Alvarez Depois de belíssima Campanha no ano passado Descrencando Caindo pelas tabelas Olha o Corinthians Buscando gol de empate Aqui no Pacaembu Dois para o Palmeiras Um para o Corinthians Bateu o Marcelinho Fernandes Tranquilizou tudo Noventa e quatro Copa do Mundo A Globo é mais Brasil O Globo é você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Agora Agora de cara nova Por outro lado Santos que vai empatando Com a portuguesa Um a um Vai terminar Na quarta posição Com trinta e quatro pontos Na quarta melhor equipe De noventa e quatro Passamos de quarenta Segundo tempo Menos de cinco Agora para terminar A grande festa De encerramento Do campeonato De noventa e quatro Uma festa Alve Verde No Pacaembu Palmeiras Campeão paulista Palmeiras Veja aí outra vez Bateu com as costas Mas tudo bem com o colombiano O jogo vai recomeçar E veja só A terminar assim Com vitória do Palmeiras O Palmeiras acaba o campeonato Em seis pontos Na frente do Corinthians E seis pontos Na frente do São Paulo Acho que não precisa dizer Mais nada Em relação A justiça Do título do Palmeiras César Sampaio Levantando para o Giancarlo Sorato Acabou de entrar Para participar Da festa Alve Verde E já se estranhou ali Com o Ezequiel Tupazinho Tem a poste de bola O Palmeiras retoma Edilson Arrumando para o Rincón Cláudio partiu O Rincón não viu Preferiu entregar Para o Amaral Agora sim o Cláudio Um chapéu No Elias Que levantou a torcida Mas é Elias Dava a cobertura E ficou com a bola Pass Passou pelo Rincón Afasta a Cléber Ezequiel Matou Pois no chão Sorato tenta tomar O Ezequiel Protege Mas não consegue nada Com o Amaral Que no carrinho Faz o desvio Os gritos de É que campeão Ecoando aqui no Pacaembu Hoje tomado Por a grande massa palmeirense Ezequiel De lado De lado para o Zé Elias O Assim pediu Palmeiras todo recuado O Corinthians tentando chegar No toque de bola Buscando o gol de empate No final do jogo Vai partir o cruzamento Lá da direita Não deu não O Corinthians insiste em impedimento Impedido Marcelinho Noventa e quatro Noventa e quatro Mundial de vôlei A Globo é mais Brasil Globo e você Tudo a ver Pique da Copa Muito dinheiro Pingando na área O Palmeiras vai conquistando O seu vigésimo título Vai se igualando Ao Corinthians O São Paulo Com um empate Em Mogi É o vice-campeão Paulista de noventa e quatro E é que o Bandeira quer? É, ele estava respondendo ali Ao Singos É, e acabou recebendo Um cartão amarelo Do César Sampaio Capitão César Sampaio Recebendo um cartão amarelo Juiz Roberto Peraça Entendeu que eles estavam Fazendo um pouco de cera No finzinho do jogo O cartão amarelo Para César Sampaio Que por sinal Fez um partidaço Sem dúvida ele O Roberto Carlos Na minha opinião Os dois melhores jogadores Em campo Claro Com destaque absoluto Para o golaço Do Edilson Que não vai ser apagado Na história do Palmeiras Nunca mostra Claudio Derrubado Com falta O juiz não deu Chegou dando Toda a pinta Que ia marcar Max Agora A pinta falta Do Amaral E o Claudio Deu uma peitada No Roberto Peraça O que dá bem Uma demonstração Da pouca força Desse árbitro Deu a vantagem Agora Wilson Mano Tupanzinho Não conseguiu nada Parou na marcação Edilson Parte A defesa Do Corinthians Aberta Outra vez Edilson Sorato Ainda Sorato Sem ângulo Chutou Nas pernas Do Moacir A bola espirrada Vai pela linha Vai pela linha lateral Termina a ferroviária 2 Guarani 0 A ferroviária Se salva Permanece Portanto No grupo A1 A ferroviária Bandeiras Aproveita Marques Ia deixar Para o Marcelinho Preferiu Bater Ele mesmo E jogou Longe Do gol Naquela Que pode ter sido A última oportunidade Vai pedir a bola O Roberto Peraça Os jogadores Estão Pedindo O final Do jogo Ao árbitro Roberto Peraça Agitando As bandeiras A galera Alviverde Vai terminar No Pacaembu Kleber Tomando posição Ali ao lado Do goleiro Fernandes Para cobrar O tiro de meta Aos gritos De Bicampeão Bicampeão E cartão amarelo É Para o Kleber Ele já tinha feito Um pouco de cera Anteriormente Agora mais uma vez Cobrou Kleber Moacir Toca de lado Para o Wilson Mano Está acrescentando O árbitro Roberto Peraça Vamos chegar a dois minutos Além do tempo regulamentar Dois para o Palmeiras Um para o Corinthians Falta marcada Ali pertinho Da linha lateral Vai bater Elias Cláudio atrapalha Tupazinho Coloca na frente Kleber Ezequiel Conseguiu tomar De frente Para o gol Errou o passe Colocou em cima Do Roberto Carlos E ele dá um pico Na bola Manda para a galera Os jogadores do Palmeiras Não se conformam Já temos dois e trinta Eles querem o final Do jogo É mas o Roberto Peraça Pediu outra bola Vai continuar Está gostando Do jogo O árbitro Ele pediu outra bola Só para terminar Final no Pacaembu O Palmeiras Oficialmente Comemora o bicampeonato Palmeiras Campeão de 94 Vigésima conquista Ao Viverde Ele estigou Ao Corinthians Os dois times Que mais vezes Conquistaram o título Do Palmeiras Faz a festa A galera Ao Viverde Que tomou conta Do Pacaembu É muita festa Aqui Vamos falar com o Zinho Zinho Agora é rumo Terminou 2 a 1 Se você quiser Nós temos os gols No ponto Para mostrar O Palmeiras fez 2 a 0 No primeiro tempo O Evair cobrando o pênalti Num lance muito polêmico Na verdade o pênalti Não houve O árbitro foi muito confuso Foi muito mal No primeiro tempo Mas ele marcou O Evair foi lá E confirmou A sua condição De artilheiro Do Campeonato Paulista De 94 Fazendo o seu Vigésimo terceiro gol Agora os caras Estão levantando Eu estou vendo aqui Levantando Evair artilheiro Do campeonato Veja aí Festejando Comemoreando muito Artilheiro Do principal campeonato Regional do Brasil 23 gols Ele tem motivos De sobra Para comemorar E ao mesmo tempo De estar triste Por não ter sido chamado Pelo professor Carlos Alberto Parreira Meu caro